Fala aí pessoal, beleza? Mingau na área com mais um tutorial desse FIFA 20 galera, isso mesmo. Então se você curte o trabalho do Mingau, tá curtindo aí os tutoriais, não se esqueça de se inscrever no canal galera E de ativar as notificações, beleza? Também muito importante, me segue lá no Instagram, tem muita coisa legal, muito conteúdo de FIFA lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui na descrição galera, esse drible aí, que é um novo drible do FIFA 20 Que é a junção de dois dribles que já tem no FIFA 19, que é o Drag Back e o sombreiro Flick galera, beleza? Bem, bem, bem fácil de fazer, eu vou estar aqui explicando a vocês, é muito simples Fiz ali na melhor forma possível, pra galera tá aprendendo aí e tá executando Não é um drible, para de efetivo, beleza? 5 estrelas aí, R1 ou RB, pra trás dando um Drag Back E agora faz esse movimento aí galera, aperta o R3 ou o analógico direito e faz o movimento pra frente, beleza? Bem tranquilo de fazer Mingau, é efetivo? Não, não vai ser efetivo, mas pra dar uma zoada aí no ProClubes, pra fazer várias coisas, vai ser bem legal, beleza? E lembrando uma coisa aqui, bem importante, se você corre no R1, você vai utilizar o R2, beleza? E se você corre no R2, você vai utilizar como está aparecendo aí no Mingau, no R1 Bem fácil, apertou o R1 pra trás ali, pra fazer o primeiro movimento Depois que ele faz o primeiro movimento, aperta galera, o analógico direito e põe pra frente Ele vai fazer esse movimento aí de puxadinha, quando o goleiro aí, nesse caso, veio Ele dá essa levantada aí, esse lençol aí, sensacional de fazer Muito engraçado de tá fazendo aí, beleza? Não sei se vai ser efetivo galera, pode ser essa levantada aí nesse chute aí Se pegar, vai ser difícil, beleza? Mais um movimento aí agora, mostrando pra vocês o exemplo em campo, beleza? Fiz o movimento de trazer pra trás ali, aquela arrastadinha pra trás Apertei ali o R3 ou o analógico direito, beleza? E ele faz esse movimento aí, muito interessante galera Bem fácil aí, ficou bem explicadinho aí no tutorial do Mingau Acho que ficou mais explicado que isso, acho que não dá pra fazer Beleza galera? O último exemplo aí, pra fechar R1 pra trás Largou o R1, apertou o analógico direito pra frente E ele faz esse movimento aí, muito engraçado aí, de tá fazendo Beleza galera? Mais tutorial aí, pra conta Quem gostou, deixa um like Um grande abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.